É isso que é da hora, que a fluidez da conversa é uma dança também, né? Exatamente. Que você acaba achando que você vai dançar de um jeito, aí chega outra pessoa que te surpreende e te leva para um lugar melhor ainda, de repente. Exatamente. É outra atmosfera. Tem uma dinâmica essa história do podcast, distinta do que é uma entrevista tradicional, distinta do que é ou do que foi as emissoras de televisão tradicional que transformaram o público brasileiro e até mesmo o público mundial em seu escravo, o escravo da informação, porque ela determinava o que era o tema e o público dizia, ok, é isso mesmo. Por exemplo, se ela dizia, hoje aqui dentro desse espaço físico está chovendo, o público dizia, não, deu naquela empresa lá, naquela emissora, então, se a gente falava que está chovendo, então está chovendo. Então, assim, era uma situação que eu entendo como algo muito lesivo, a capacidade de evolução das pessoas. Lógico, existem os dois lados. Existe quem permite, que é o consumidor, ele é permissivo, e existe quem percebe a fragilidade do consumidor e usa isso como uma ferramenta. Mas ela tem que ter muita responsabilidade, porque na vida tudo tem volta. Não há como você fazer uma coisa, cuspir para cima e vai cair do outro lado do carteirão. Não, vai cair justamente na sua cara. Então, assim, nós temos que ter muita responsabilidade por tudo que fazemos. Sim, é uma excelência. A gente entrou nessa viagem, então vamos entrar nessa viagem inicial aí. Você acha que agora, como é que você observa isso tudo que aconteceu com a TV não acontece mais ou menos na internet, com essa questão de algoritmos, acabam definindo? Com certeza, sim. E isso em uma velocidade ainda maior. Porque, assim, o universo da TV, da internet, ou de qualquer tipo de comunicação, ela é a mesma coisa. E, assim, apenas mudou o espaço, mas é a mesma coisa. Então, se você brinca com a verdade, brinca com os fatos em si, você vai ter a consequência, vai ter o retorno disso. Então, assim, o público é muito receptivo em todos os sentidos, tanto para coisas interessantes que façam o público evoluir, como para mero entretenimento, como uma bobagem. Você vai dizer, ah, roto aqui, ah! E aí você sai e vira algo muito forte na mídia. Ah, que legal, mas acabou. Então, se você propõe ao público algo que tenha consistência, respeitando a capacidade intelectual do público, que ali está acompanhando, meu amigo, a tendência é que você tenha uma longevidade incontestável. E eu digo isso por experiência própria. Veja bem o meu caso. Eu sou um bailarino num país do futebol, negro, que fez balé, balé clássico, fiz tap dance, sapateado. Algo totalmente improvável que, com isso, me tornasse uma referência no Brasil. Para os outros, mas não para mim. Porque eu creio que o meu estado de espírito e a minha ferramenta é muito verdadeira. E essa verdade da minha ferramenta vai atingir uma. Um milhão, mil, dez milhões, quem for, vai atingir. Se atingir uma pessoa, porque essa uma pessoa sou eu mesmo. Ela é verdadeira para mim, faz sentido para mim. Eu não estou mentindo para mim. Então, quando eu emitir isso, eu estou mentindo o meu melhor. Eu não estou mentindo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri